Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, tamo de volta com GTA V no online pra fazer aqui a corrida, ó Insano e ousado, ande certo pra não se fuder Essa corrida é de cara, é do que? É dos BR, né cara? É a corrida, eu não sei do que que é, cara Mandaram no Twitter, eu tô fazendo aqui, Insano e ousado aí O Kraus e o Bruno estão aqui comigo pra fazer essa corrida aí, galera Opa, a EDV aí, gente E aí galera, vamos lá, ousadia é alegria, velho Usadia é alegria, eu vou de Adder Eu tô achando que é muito ousado essa corrida mesmo Ande certo pra não se fuder Meu carro personalizado tá destruído, cara, e agora? Vou ter que usar um Adder aqui Não, eu botei sem personalizado, qualquer carro é carro Ah, vai todo mundo igual? Então beleza Eu vou sempre no XF, sempre É, o XF sempre é uma opção mais segura, né cara? Olha lá, Insano e ousado, mas é como? Ah, eu entendi, você quis ser insano e ousado Não, eu fui mais pensando na ousadia Mas o que seria ser insano aqui no GTA? O que é ser insano, né? Vamos descobrir agora É, vamos descobrir o que... Calma aí, que porra é essa, cara? O que é isso? Ah, eu travei, Thiago, fudido Todo mundo foi errado, cara O que é isso? É isso mesmo? Ixi, já tô me sentindo insano, hein? Caramba Aí já passei da ponte aqui, ó Vocês passaram, se fuderam É agora? Ah, tá, é aqui, velho Ah, tá Pô, sou mais insano e ousado que vocês, hein? Ah, agora eu entendi, Bruno Ai, caramba Caraca, calma aí Vamos lá Vamos lá Tô sentindo, tô sentindo Tô sentindo, tô sentindo Entendi a pegada, entendi a pegada agora, né? Ah, caramba Estacionamento, isso é nóis? É nóis Good times, né, do estacionamento Eu tô chegando no topo Vamos lá Eu espero que seja aqui, aqui mesmo? Porque senão eu vou estar subindo à toa Ah, é aqui Eu tô subindo aqui, na moral, também Aí, cheguei no topo É, porque ele é só insano e ousado, né? Não é troll Então, né? Ah, tá Exatamente Eu passei embaixo do checkpoint, não pegou? Que parada é essa? É porque é no último, né? Na ensino Ah, tá Ah, já Ah, vamos lá Tem que subir a rampinha aqui Vamos lá Nossa, que ousadia, cara Desviei aqui do carro na hora Eu sou muito ousado É, porque a corrida é fantasma Só a gente, né? Porque com os outros carros Não tem nenhum fantasma, não Mas cuidado aqui Que o cara tem uns trecos no meio do caminho É, eu tenho certeza que vocês vão se fudendo nessa rampa aí, ó É, me fudir Acorda a rampa Essa rampa aqui é pra enganar os outros? Caraca, vai ver aí Já entendi É troll sim Ele esqueceu de colocar o troll Porque é troll sim É Tem que ir devagar na rampa Tem que ir devagar Eu parei pra ver vocês estão Nossa, eu vi vagabundo rodando aí Caramba, mano Eu quero pra ter trânsito mesmo, cara? Acho que era Contra mão aqui boada É, pra ficar insano, pô Pra ficar insano E ousado Não, mas a corrida tá direitinho, vai Caramba Ela tá entregando tudo que ela prometeu, né? Exatamente, até o momento E é grande corrida, hein? Quase 5 quilômetros É, grande, hein, é Vamos dar uma volta aqui Vamos dar um rolezinho maneiro aqui, pô Vamos ver se essa rampa aqui é zoada também ou não Caraca, eu peguei uma rampa invisível, cara Invisível, exatamente Rampa invisível? Eu passei por ela e ignorei, né? É, foi, foi Segui meu caminho Isso aqui é Caraca, que parada é essa? Vai e volta? Eita Vai e volta de ré Aí, tem parada invisível aí na corrida, hein, mano Eu vou ver, eu vou ver Tem bagulho invisível aí? Tem, cara Eu dei ali uma porrada aí no negócio Que insano Qual é, Crot? Tá passando? Eu não vi rampa invisível nenhuma, não, cara Eu sou ousado É só quem é ousado que vê, Dave É só pros ousados? Nossa, explodi Só pros ousados, vem Agora eu me fudi mesmo Bati num poste ali que não tinha visto Subiu Subiu Tá achando que tem um carro submarino, Crot? Só porque é amarelo? O que que houve? Não entendi Ele deu o mergulho Deu o meu Ele foi direto, entendeu? Porque o check-out é perto da água Ah, sim Acabei de ver aqui Ah, calma aí, calma aí, cara Volta aí, volta aí Coeder, volta aí Não cai na água, não Pronto Tu foi lentamente assim Pra dentro da água Foi, foi lentamente Pra dentro da água Vamos lá Cara, que ramp visível for assim? Eu não passei pro ramp visível Invisível nenhuma Então não renderizou pra mim Nem pro cross Ah, sim Passei em duas Em duas, né, Bruno? É, uma foi uma rampa E a outra foi uma parede invisível É É, eu não vi Eu vi rampas Caramba, meu Perdi o checkpoint Tu perdeu também Não, não, não Peguei Essa coisa aqui é muito troll, cara É muito troll Caraca, que bagunça Tem que ir e voltar, cara Tem que voltar, cara Que parada, hein Ah, volta, filha da... Ué Caraca, tem que ir e voltar E voltar Né? É Caramba, mas eu passei dessa rampa agora Aí, restaura Caraca, que vacilo, cara Essa aqui tem Tem umas Tem umas Qualidade de troll Essa corrida aqui Pegada Forte Nossa, vocês vão ver o final O final é emocionante, velho Nossa, cara Olha esse final Pegue esse final Vamos lá Eu dei nem um porradão no muro Isso sim Você viu o final? Que emocionante, cara Como termina a corrida Ah, é ótimo É insano Se liga, DJ Eu acho que o cross não tá puro Sinceramente Sinceramente Olha aí Olha aí o final, David Cara Ih, o Croco tá doidão, cara Ele tá doidaço Eu tô com sono Foi mal, gente Ele tá crazy Tá crazy Foi mal, gente Caraca, na moral Eu fiquei esperando a obra faraônica Ele era só Cara, eu nem vi nada Eu só andei Bati ali e acabou Mas é Corrida insana e ousada Eu gostei Aprove Seu lupira Gostei Seu vagabundo é foda Seu vagabundo é foda Exatamente Maneiro Corrida insana e ousada O cara mandou bem É isso aí Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei E adiciona um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu